Paulinas Podcast Conectado com Você Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. É muito bom ter você aqui com a gente. Livres do medo, cortando mal pela raiz para uma verdadeira cura do autor Mikel Moiso, da Paulinas Editora. O autor fala neste livro sobre como vivemos assolados pelo medo. O livro é fruto da vivência, da experiência e conversão do autor que, acima de tudo, deixa claro que é testemunha de suas palavras. Ou seja, não é teoria lida ou assimilada. Trata-se de experiência, caminho espiritual, busca, pranto e também confiança. O autor se sente feliz em partilhar o resultado de sua trajetória, mostrando que é possível, sim, se livrar do medo. Temos medo de viver, de escolher, de errar, medo de não ser amado, medo do amanhã, medo da morte, medo de perder a esposa, o marido e o afeto, medo de perder a casa, os bens, o dinheiro, medo de uma doença incurável. Temos medo da dor, medo do medo, medo do julgamento dos outros, de não satisfazer, medo de amar, medo de Deus. A obra aborda questões como o que é o medo, onde se instala o seu veneno, como e onde se manifesta, onde nasce. Preparar-se para libertar-se do medo é a meta para onde tudo conflui. O autor deixa ainda bem claro que é possível, sim, ter esperança de viver com alegria, livre do medo. Depende apenas de nós, do que desejamos e do que procuramos. Acessando o site paulinas.com.br, você poderá saber mais sobre esse livro e também conhecerá outras obras do nosso catálogo. Faça uma visita! Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil. Lá estão todos os programas que já colocamos na rede. Obrigado por nos ouvir. Termina aqui mais um Paulinas Podcast Conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho